Olá, meus seguimores! Bem-vindos ao canal Chinelos Nisey, o melhor do artesanato em seus pés. Hoje é videoaula. Hoje é videoaula, vou ensinar a fazer esse lindo chinelo de oncinha com essa lonita. Vou ensinar a colar a lonita e aplicar essa linda cabeça aqui de onça, né? Eu postei no grupo do WhatsApp, muita gente gostou e pediu pra me ensinar, porque ela é de garrinha. Porém, eu não uso a garrinha dela, ó. Eu não uso a garrinha. Então, eu vou ensinar pra vocês o modo que eu coloquei aqui nesse chinelo. Aqui eu tô colocando num chinelo slim, tá? Um marrom, ó, slim. Mas pode ser também num top, tá? Ou no freedom, ali no T, né? Daquele cabedal, fazer um trabalho bem bonito com essa oncinha aqui. Então, eu vou mostrar aqui o jeito que eu fiz. Espero que vocês gostem, tá? Quem gostou, já deixa um joinha aí, compartilha meus vídeos, comentem aí se vocês gostam de aprender esse tipo de conteúdo aqui no canal, tá bom? E vamos deixar o joinha aí, que juntos somos mais fortes. Então, juntos somos mais fortes, né? Contando com o apoio de vocês aí. Graças a Deus eu tô chegando aos 100 mil inscritos e quero chegar a muito mais, trazendo muito conteúdo, qualidade aqui pra vocês, videoaulas, né? Espero que vocês gostem. Então, vamos lá, o passo a passo? Primeiramente, eu vou usar um chinelo aqui, o chinelo da parceira aqui do meu canal. É um chinelo similar aqui da parceira do canal, ó. Um chinelo muito bem feito, de ótima qualidade, ó. Não afunda, não derrapa, ó. Super macio, gostoso de decorar, gostoso também de usar. Bem versátil, tá? Aqui eu tô usando um slim, mas ela vende top, vende quadrado, vende baby, vende infantil, vende de capacho, vende freedom, masculino, flat, todas as variedades, tá? Chamando aqui no WhatsApp, eu passo os contatos da parceira aí, vende no atacado, no varejo. Ela envia pelos correios, tá? Pra toda a região e super de confiança, tá? E super responsável. Serve pra vocês aplicar lunita, ou sem lunita também, frisar. Serve pra quem quer fazer decopagem também, tá bom? Então, serve pra várias utilidades aí. Ou pra você usar também no dia a dia aí, que é presentear a família com chinelo, bom e barato. Só chamar aqui no WhatsApp, tá bom? Então, eu vou usar o chinelo. Eu já tirei a tira dele, ó, pra facilitar, tá? A minha aplicação. Aqui é um 37, 38, mas pode ser na numeração que vocês quiserem. Vou usar uma cola de contato, ó, tá? É a mesma coisa que quem quiser usar cola de latinha, também pode ser. Ó, um par, né, dessa oncinha aqui, ó, ela é de garrinha. Eu não sei se tem sem garrinha, tá? É a primeira vez que eu uso essas oncinha aqui em chinelo, ó. A minha tem a garrinha. Vou usar um fio acetinado de um milímetro, é, marrom mesclado, né, marrom mesclado, com marrom mais escuro, com marrom mais claro. Mas quem quiser pode usar de uma cor só também. Uma tesoura, uma agulha grande, pra passar meu fio acetinado. Vou usar uma agulha menor, com um pedaço de nylon, que eu vou dar uns pontinhos na, nessa oncinha, na tira. Esse outro alicate aqui, pra puxar a agulha, né? Vou usar tesoura, vou usar uma caneta pra riscar, vou usar essa lonita aqui, ó, de oncinha. Ó, vende assim, em metro, tá? Ela, quem quiser saber onde eu compro também, chama aqui na WhatsApp, esses outros materiais, como a oncinha, a lonita, a cola, né, o fio. Aqui eu vou usar pra, pra riscar, né? E vou usar a manta de strass dourada também. E vou usar, ó, da manta de strass dourada, ó, pra pôr na tira, tá bom? Então, vamos lá. Primeiramente, né, eu vou pegar aqui o solado, tanto o pé direito como o pé esquerdo, né? Por exemplo, aqui fosse o direito, eu ia riscar assim. Como esse é o esquerdo, né, eu vou pegar as costas, ó, da lonita. Né? As costas, ó, da lonita, viro ela assim. E vou posicionar aqui o solado, né? As costas também aqui, ó. Vou pôr frente com as costas, tá? Que vai ser onde eu vou passar a cola. Ver se assim fica melhor pra vocês verificarem, ó. Assim. Ó, e vou riscar. Aqui, ó, com a caneta ou com o lápis, tá? Ó, vou riscar todo... Vou riscar todo o solado, tá? Depende da numeração que vocês estiverem fazendo, vocês vão riscando aí, ó. Ó, risquei. Pode ser com a caneta azul, de preferência caneta preta, tá, gente? Ó, aqui eu risquei. Aí eu vou pegar a tesoura aqui e vou... Fazer o quê? Ó, tirei o excesso, né, um pouco. Agora aqui eu vou pegar a cola, tá? Vamos pegar a cola. Aqui, porque o primeiro passo eu faço esse, a colagem. Porque enquanto fica aqui respirando um pouco, em ponto de mordência, né? É o tempo que eu já vou decorando a tira, entendeu? A gente ganha tempo, né? Economiza com o tempo. Então, aqui onde eu fiz o risco, né, na lonita, essa lonita não é aquela termocolante, tá? Essa daqui é lonita de lona mesmo. E é uma das primeiras que lançaram aí, que a gente começou a aplicar no chinelo. Ó, em toda essa marcação aqui que eu fiz, é... Do chinelo, bem, ó, nas beiradinhas, ó. Com o próprio bico da cola, ó, eu vou completando com a cola, tá? Quem tiver um rolinho, um pincel, achar melhor, eu não gosto. Assim, eu já passo logo com isso aqui, pra economizar tempo e dinheiro, né? Eu passo com isso aqui mesmo. Nunca tive problema, tá, gente? Deixa respirar bem essa cola daqui a pouco, ó. Deixa, deixa uns 10, 15 minutinhos. Então, tempo de decorar a tira, isso aqui vai ficar respirando aqui do lado. Ah, e vou usar também, ó, um ferro de solda, pra fazer o furo, ou uma chave de fenda, né? Pra fazer o furo, pra passar as tiras, tá? Quem não tem o ferro de solda, eu comprei faz pouco tempo esse ferro de solda, mas eu fazia com a chave de fenda. Eu esquentava na boca do fogão e vinha selando as laterais e fazia o furo onde vai passar a cola. É que aqui eu tô apertando aqui por baixo, ó, a sacola. Ela tá tetanova, ó. Tem dela amarela, tem verde, tá? É tudo a mesma coisa. É que a amarela, ela tem menos cheiro, né? Ela é menos forte. Assim, o cheiro. Porém, eficaz dela é a mesma da verde, tá? Tem da Latinha, Amazona, tem em tubo verde também. Em loja de material de construção, vende essas colas de sapateiro. É cola de contato, gente. Qualquer cola de contato serve pra fazer isso. Isso aqui é a mesma cola de sapateiro. A única diferença é que eles põem mais produtos, né? Pra ficar mais fraca um pouquinho. Porém, a eficiência é a mesma coisa, tá? Quem quiser saber com quem eu compro esses materiais, chama aí no WhatsApp. Eu passo os contatos, ó. Passo bem na beiradinha, tá vendo? Eu molhei bem a lonita. Deixa aqui respirando. Agora, eu vou passar no solado. Aqui também, no solado, não é diferente. Eu passo também com o bico. Às vezes, eu ainda passo o dedo em cima pra espalhar bem, mas... Hoje, eu não vou fazer isso, ó. Tô passando bem nos cantos, ó. Vocês observando, bem aqui, ó. Perto dos botões. Também, né? Pra ficar bem coladinho. Vou passar em tudo, ó. Em tudo. É uma coisa simples de fazer. Fácil, bonito. Vende bem, né? Ó. Vou passar em tudo aqui. Já venho mostrar aqui pra vocês. Ó aqui, gente. Passei em tudo. Passando bem nas beiradinhas, tá? Ó. Passei em tudo, ó. Todo solado, sempre assim, com o biquinho. Essas colas, ela tem um pininho lá dentro, ó. Daí, aquele pininho é que encaixa no buraquinho aqui do tubo, tá? Pra não se ressecar. O bom sempre é já usar e já fechar e pôr na caixa, tá? Agora, vamos deixar aqui respirando um pouquinho. Né? Até ficar em ponto de mordência, né? Enquanto isso, vamos decorar a tira do chinelo. Então, a tira do chinelo, eu vou pegar uma agulha mais grossa, um pouquinho, e vou passar o meu fio acetinado, tá? Ó, a agulha que vocês usam, gente, é que passe o fio, tá? Eu não tenho numeração certa. Que muita gente fala, ai, qual o número das agulhas que você usa? Eu não tenho número certo. Eu uso o que passa a agulha, eu tô enfiando. Então, aqui, eu vou medindo o outro aqui, mais ou menos, o tanto que eu fui caseando, ó. Um dedo e meio, né? Aqui eu fiz um furinho, ó. Na tira, pra passar o fio acetinado, né? Tanto que vocês podem fazer o furinho com, com alicate vazador, ou com, pega aqui, ó, com alicate vazador, ou tanto com, com agulha mesmo, né? Esse furo. Aqui, com alicate vazador, né? Que meu rolo caiu no chão, gente, meu rolo. Então, aqui, ó, de baixo pra cima, nesse buraquinho, entre o gráfico e o botãozinho aqui, ó. Onde começa o gráfico que eu venho com a minha manta, meu fio, né? De cima, ó, de baixo pra cima, quer dizer. Ó, meu fio, minha agulha até saiu aqui do fio. Então, aqui, de novo, enfiar. Tem hora que descabela mesmo, né? Fio, né? Agora, aqui, as fibras do fio, né? Descabela. Agora, aqui, de novo, ó, no mesmo buraco, dou uma rodeada aqui, ó, pra esse lado. No mesmo buraco. Ó, de baixo pra cima, eu venho, ó. Tem hora que nem entra, né? Tem hora que sai toda hora. Aqui, ó. E quem é novo aí no canal, se inscrevam. Deixa o joinha aí, compartilhem, comentem, ó. Tem hora que entra fácil. Tem hora que não, né? Ó, agora, de novo. Rodei aqui do outro lado agora, ó. Ó, agora desse lado, agora desse outro lado. De baixo... De baixo... Pra cima. Ó. Vem... Com a agulha e puxo aqui com o alicate. Né? Aqui eu vou só dar uma puxada a mais, ó. Só pra não sobrar esse tanto de fio. Eu poderia aqui cortar com a tesoura, né? Mas vocês têm como regular aqui assim, ó. Regula. Por quê? Pra não desperdiçar, né, gente? Tá caro as coisas. Pra gente tá... Comprando... Aqui toda hora, né? Então... A gente dá uma regulada aqui. E pronto. Agora eu vou casear aqui um dedo, mais ou menos. Ó, fica um acabamento muito bonito. Fazendo assim, ó. Tá vendo? Vou caseando aqui. Aqui eu vou cortar só uma pontinha de nada, que foi onde descabelou, né? O meu fio. Ó. Corto uma pontinha. Apesar que essa minha tesoura aqui... Tá mais cega do que eu. Né? Então, aqui, ó. Vou vim aqui, ó. Caseando. Dou uma olhadinha aqui no outro, né? Como que eu fiz, ó. Ó, vou dar só mais uma voltinha. E já venho introduzindo aqui minha manta de strass, ó. Eu cortei uma tirinha de três, ó. Três fileirinhas. Porque é um slim. Se for o top, vocês deixam quatro fileirinhas da manta de strass. Lembrando que a manta de strass, ela tem um sentido certo pra casear, tá, gente? Que se for de assim, ó. Os espacinhos aqui entre os negocinhos é muito junto, ó. Muito junto. Então, ela tem que ser de assim. Porque ela tem um espacinho, ó. Maior ali, ó. Entre os strass e outro. É onde o fio vai se encaixando aqui dentro, ó. Da manta de strass, ó. Ó, tá vendo? Ele já se encaixa ali dentro. Se ficar ao contrário, o fio fica em cima dos strassinhos. Não que fique feio. Fica até um efeito legal. Mas eu gosto assim, ó. Tá vendo? O fio tá entrando lá dentro, ó. Da manta, ó. Lá dentro. E fica... Visível, né? Pra pessoa ver o detalhe, né? Do strassinho na tira do chinelo. O brilho, né? O brilhozinho. Que se o fio ficar aqui por cima. É... Inibe um pouco o brilho, né? Do strass. Vai ficar coberto, né? Com o fio. Tá? Essa é uma dica boa que eu dou aqui pra vocês. Tá? A manta tem o sentido certo. De tá cortando. Ó. Nesses espacinhos aqui, ó. Ó. Que vai ficando o meu fio acetinado. Lógico, é que eu tô caseando. Ó. E venho com a minha cabeça aqui da minha onça. Pra medir aqui mais ou menos onde que ela vai ficar. Antes de eu pôr a minha cabeça da minha onça. Essa garrinha aqui, ó. Eu vou tirar. Tá? Tem gente que... Que gosta de usar essa garrinha. Eu não uso. Ó. Eu dou umas rodadinhas aqui. Até quebrar. Essa haste aqui, ó. De dentro da cabeça do... Da onça, ó. Aqui, ó. Vou puxar aqui. É soldado, né? Tem uns que saem mais fácil, ó. Tá vendo? Tem uns que tem que dar uma rodadinha. Então, eu tirei a haste, tá? Esse aqui não vai machucar. Porque ele é uma... Tem uma cavidade, ó. Uma profundidade aqui. Então, não vai nem encostar no pé da cliente, tá? Ou no seu, se você estiver fazendo pra você. Aqui, eu vou medir. Ó. Onde ela vai ficar, ó. Ela vai ficar aqui, assim. Daí, aqui... Nesse ponto aqui, eu já vou cortar essa minha manta de strass aqui. Ó. Aqui, eu corto. Vou dar uma medidinha ali na outra tira, pra mim ver se eu fiz... Não tão idêntico, mas bem aproximado, né? Uma coisa nunca fica igual a outra, né? Ó. Tá vendo? Bem no tanto que eu cortei aqui. É que nunca fica idêntico, tá, gente? Um pé do outro... Bem semelhante. Aqui, eu vou casear mais umas três, quatro vezes aqui. Ou seis vezes. Ó. Assim. Tá vendo? Dei uma boa caseadinha aqui. Agora aqui... Vou posicionar novamente aqui a cabeça da onça. E vou fazer o quê? Nessa orelhinha aqui da onça, ó. Ela é meia vazadinha. Né? Então, eu vou vir aqui com meu fio acetinado. E vou fazer o quê? Ó. Vou fazer uma dobradura aqui, ó. Com fio. Ó. Uma linguetinha aqui. E vou passar... Aqui dentro, ó. Dessa primeira... Orelhinha aqui da oncinha. Vai ficar... Uma argolona aqui. Nessa argolona grande... Eu vou pegar o meu fio e passar por dentro, ó. Tô passando meu fio por dentro. De uma laçada, né? Ó. Fiz uma laçada. Essa é a palavra certa, né? Ó. Posiciono bem, que eu quero que saia bem certinho, ó. Dei uma laçada. Puxo, ó. Puxo meu fio. E vou... Continuar caseando aqui o resto da tira do chinelo. Até o outro lado da tira, ó. Dou uma leve levantada aqui, ó. Na cabecinha da minha onça. E vou casear até aqui o meio. Aqui, ó. Casei aqui até aqui o meio, né? Agora vou vir pra outra... Pra outra banda aqui da minha... Da minha tira. Tá? Aqui, ó. Pauta banda. Fazer a mesma coisa, ó. Dou uma leve levantada. Vou casear mais ou menos até essa distância aqui. O bom é sempre tá medindo, né? Pois bem, meus seguimores, ó. Casei essa parte de cá, né? Onde eu fiz a dobradura aqui. E agora tô do lado de cá. Você sempre procura medir, centralizar assim, ó. Pra essa onça ficar bem assim, ó. Aqui no meio, tá? Cuidado com o Vzinho aqui, ó. Esse biquinho, pra não vir muito pra frente. Pra evitar, né? Na hora de... Pra não machucar o pé de ninguém. Porque aqui depois a gente vai dar uns pontinhos aqui e outro aqui. Eu vou dar só aqui. Nessa lateral aqui do rosto. Vou dar uns pontinhos com a agulha. E aqui. Por isso que eu peguei uma outra agulha com nylon mais fina. Que só assim, ó. Ela não fica muito segura, né? Então, aqui, ó. Mesma coisa que eu fiz do lado de lá, eu vou fazer aqui, ó. Vou pegar... Dou uma dobrada aqui, ó. No meu fio acetinado. Vou enfiar agora aqui, ó. Dentro da orelhinha aqui da onça. Faz essa largura grande aqui. Essa argola grande, né? Faço uma pinça aqui com o dedo. E vou, ó. Passar por dentro desse... Desse arquinha aqui, né? Dessa laçada. O meu fio acetinado, ó. Dou uma arrumadinha, uma ajustada, né? Pra ficar tudo nos conformes, né? Meus seguimores. Só dar uma arrumadinha. Agora, eu vou continuar aqui, ó. A casear. Umas três, quatro voltas aqui. Acho que eu vou aproximar bem o fio aqui pra ficar tudo certinho. Ó. Vem com a agulha, ó. Com a unha, com o dedo, né? Aqui não tem unha. Vem puxando com o dedo, aproximando bem. Vou dar umas quatro, cinco. Laçadinha aqui. E vou completar o restante da tira, né? Com a minha manta de strass, ó. Tá vendo como já tá aqui, bonitinho? Depois que costura, fica mais bonito ainda. Só assim fica meio... Meio estranho. Deixa eu arranjeitar aqui pra ver. Acho que eu já casei até demais aqui. Então, vou descasear. Ó, quando a gente faz errado, gente, é só desmanchar, tá? Não é um bicho de sete cabeças. É uma onça. Agora aqui, ó, vou introduzir já a minha manta, né? Que é bem no fim da orelha dela. E vou continuar caseando, ó. No espacinho do strass. Pode ser no chinelo top, tá? No freedom. É, eu vou começar a trazer uns trabalhos aqui com o chinelo freedom. Aqui da parceira do canal. Tô esperando ela mandar. Vou ensinar vocês a decorar também, tá? E comprem esse chinelo com ela, muito bom. Minhas clientes gostam muito. Tanto que esse de oncinha aqui, ó, é uma encomenda. Né? Já tô fazendo a encomenda, meus seguimores. E já ensinando vocês, ó. No espacinho, ó, da manta. Eu tô passando o fio acetinado, tá vendo? Ó, não tem segredo nenhum. Eu não sei quanto que eu uso de fio, gente. Pra fazer esse caseado, porque... Eu tô usando do próprio rolo, ó. Eu nem cortei, ó. Uso do próprio rolo. Pra não ter desperdício, né? Mas eu creio que sejam uns 12 metros, tá? Por aí. Ó. Eu vou ver mais ou menos até onde eu casei o outro lado. Até aqui, ó. Casei até a mais. Corto. A sobra, né? Da manta de strass. Essas sobrinhas eu guardo, gente. Porque às vezes tem umas tramas. Pra gente pôr uns pontinhos de luz nas tramas. Ó. Tô caseando, 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 caseando. Caseando até a minha demarcação aqui, que é o final do gráfico. Né? O final do gráfico. Agora tem que eu corto meu fio. O final do gráfico aqui. Então, eu enfio a minha agulha aqui, ó. De cima agora pra baixo. E, ó. De cima pra baixo. Vou pôr minha... Meu fio acetinado, ó. Vou passar aqui no buraco da agulha. Tem hora que ajuda que vai rapidinho, né? Tem hora que... Tem que dar uma molhada. Que são as nossas técnicas de costureira. Ó. De cima pra baixo. Puxei. Tá saindo aqui pra trás, ó. Do fio. Tá vendo? Agora, de novo, aqui do outro lado. No mesmo buraco. De cima pra baixo. É que eu olho aqui, porque, às vezes, a pontinha da agulha, ó. Entra no meio do fio, que já tá aqui. Deixa eu dar uma afastadinha aqui, ó. Tá saindo mesmo buraco. Porque, às vezes, ele gosta de entrar no meio do fio, que já tá ali. Eu acho que até aqui entrou, ó. Ó. Uma pontinha de nada, mas entrou. Tá vendo? Aí, eu tenho que sair com a agulha aqui tudo. Tentar tirar, né? Pronto. Ó. Tá vendo? Entrou um pedaço no fio. Ô, que agulha danadinha. Ó. E agora, aqui, né? Eu vou esconder um pouco dessa rebarba aqui, desse fio, aqui pra trás. Como eu apertei bem o fio... Esse aqui tá entrando bem justo aqui. E é bom que fica bem firme, né? Trabalho, ó. Mesmo assim, ó. Tá vendo? A minha agulha entrou aqui na rebarba, ó. Minha agulha entrou na pontinha do fio. Ô, agulha danada. Tem agulha que tá com a pontinha bem boa, né? Vou esconder mais um pouco, mais pra... Mais uns três pontinhos. Lembrando, gente, que não é inscrito aí no meu canal. Se inscreva. Diga se vocês gostam de ver dicas, assim, em videoaula desse estilo aqui ou não. Prefere mais tramas, né? De chinelo. Que eu vou procurar trazer aqui, né? Pra ajudar você. É que aqui eu já tô guardando minha agulha. Agora aqui, meus seguidores. O que que eu vou fazer? Vou já... Vou reservar aqui só um minutinho. Aqui, ó. Meu solado já... Ó. Não tá grudando mais a cola. Ó. Já secou bem. Tá vendo? Secou bem. Vamos deixar secar tanto, né? Assim. Agora aqui, ó. Onde eu risquei, vou pôr, ó. Cola com cola, né? Bem... Bem aqui. Ó. E aperto bem. Essa cola é muito poderosa, viu, gente? Pode até lavar, que não descola. Lógico que não pode deixar de molho, né? Mas pode até lavar. Às vezes, quando... Assim, que nem agora, eu tô gravando vídeo, né? Mas quando não é videoaula, o que eu faço? Eu ponho esse chinelo aqui embaixo do colchão. Eu deito em cima, durmo em cima. Então, no outro dia que eu corto a rebarba, furo, faço tudo que tem que fazer. Porque... Ali, então, tá certinho. Tá? Mas eu já vou mostrar pra vocês. Agora eu vou pegar uma agulha... Uma linha. Porque aqui, tá... Minha linha tá bem grande. Porque... Eu tava fazendo umas tramas com esse fio aqui. Então, aqui. Eu vou pegar aqui, vou ajeitar bem a cabecinha da minha alcinha, ó. Centralizar bem ela. Pra ela ficar bem certinha aqui em cima da tira do chinelo, ó. E aqui... Deixa eu ver onde que eu prendi nessa outra. Ah, eu prendi aqui na boca dela. Aqui, ó. Um ponto aqui, outro aqui. E aqui, ó. Nesse esvazadinho aqui, ó. Da onça, também eu... Eu dei uns pontos. Eu vou tirar um pouco desse fio, que tá muito grande. Se não, às vezes, ajudar a acabar confundindo. Então, eu vou dar um nozinho aqui no meu nylon. Porque se eu não fizer, ó. Vai ficar... Vai ficar solta. Né? E descendo pra frente. Então, aqui. Eu dou um nozinho ou dois. Vocês que veem, quando vocês não quiserem dar. E vou... Centralizar. A linha é uma posição aqui pra mostrar e fazer, né? Mas vamos lá. Aqui. Ó, vou começar pelo lado de cá. Então, vou entrar com a agulha. O bom é que vai ficar tudo escondido, né? Porque tá com o fio acetinado. Caseado na tira. Então, o ponto que eu fizer aqui vai ficar bem escondidinho. Ó, tô vindo de cima pra baixo. Porque meu nó fica aqui em cima. Depois eu corto o excesso aqui. Ó, vou ter que fazer assim, gente. Meio ao contrário aqui. Porque senão fica ruim pra eu poder costurar. Tá? Então, aqui eu procuro, ó. Ajeitar bem a cabeça da minha onça aqui. E... Vou subir de novo com a agulha aqui pra cima, ó. Tô subindo aqui fora da cabeça da onça. Porque agora eu faço assim, ó. Vou dar umas duas laçadinhas aqui na boquinha dela. Vê se eu fazendo assim é melhor, né? Acho que é melhor. Ó. Ó. Tô centralizando aqui. Vou dar um pontinho aqui nessa boquinha da onça. Então, aqui eu venho aqui, ó. Bem na beiradinha. Ó. Tá saindo aqui no meio da boca da onça, né? Então, eu venho aqui, ó. Vou descer com o fio de novo aqui pra baixo, ó. E assim eu vou dar umas duas laçadinhas, gente. Até ficar firme, né? Na verdade... Eu dou uns pontinhos pra... Me dar mais segurança, né? Ficar mais firme. E ela ficar bem, ó. Centralizada... Aqui nesse meinho aqui, ó. A garrinha, eu não gosto de usar as garrinhas. Mas quem souber e pôr com a garrinha, achar mais fácil, gosta, comenta aí embaixo. Deixa aí nos comentários, tá? Eu não gosto, né? Mas aí... É... Depende do lugar que tá a ponta. Aqui, ó. Já dei uns dois pontinhos aqui, ó. Na boquinha. Aqui dá um sim, ó. Aqui na boquinha. Agora vou dar uns dois pontinhos bem aqui nessa... Nesse vazadinho aqui do... Da bochechinha dela. Então, eu vim com o meu nylon pra ninguém ver. Aqui, ó. Por debaixo do meu fio acetinado, ó. Tô só passando aqui em linha... Em linha reta, meus seguidores. Ó, parei mais ou menos onde eu quero. Né? Aí aqui eu vou dar uns pontinhos assim só, bem... Já pra dar uma sustância mais, sabe? Uma segurança mais. E como o nylon é transparente, ninguém vai ver, né? Então, eu vou dar só uns pontinhos pra ficar bem... Ai, caramba. Furei meu dedo. Só pra ficar bem seguro aqui. Cuidado que às vezes o nylon enrosca nesse pino, né? Ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu tô dando só um pontinho aqui, ó. Vai ficar bem aqui discretinho. Então, eu vou dar uns dois pontinhos. Quem quiser dar três pontinhos. Aí é de cada um, né? Ó. Puxo. Eu gosto desses pontinhos porque ele tá sem a garrinha, né? Como tá preso aqui na orelhinha da onça, tem que prender aqui também, né? Senão ela vai ficar dançando. Aqui ali eu tinha espetado meu dedo com a agulha, tá vendo? Cuidado, o sangue não sujar ainda o chinelo, né? Ó. Tô saindo com a agulha aqui pra baixo. Então, deixa eu mostrar pra vocês. Eu prendi aqui na boquinha e aqui, ó. Nessa parte aqui e aqui com o fio, né? Acetinado. Agora eu vou caminhar com o meu fio pro outro lado. Então, eu vou vir aqui de novo. Aqui eu vou dar uma caminhada com o meu nylon até aqui, ó. Até a outra boquinha aqui, né? Então, aqui é fácil. Eu só vou andar com o meu fio de volta. Aqui no meio dos fios acetinados. Pode ir andando pedacinho, pedacinho. Não precisa querer vir diretão, tá? Porque essa minha agulha tá toda torta, ó. Além de tá torta... Ela saiu do fio. Ó. Gente, ela tá toda torta. Que é a agulha que eu tô fazendo as tramas viajantes níveis. Quem quiser comprar tramas prontas, gente, também eu vendo, tá? Então, eu vou sair com o meu fio aqui do outro lado. Já venho mostrar aqui a minha... Olha aqui, meus seguimores. Já passei o fio aqui por trás, ó. Aqui por trás, né? Tá aqui do outro lado. Daí aqui, ó. Já tô saindo com a agulha aqui, ó. No meio da boquinha da minha onça. Né? Sempre centralizando ela. Ó. Tá vendo? Passei por trás, por baixo do fio pra ninguém ver. Né? Ó. Já tá aqui. Ó, tá vendo como ela tá ficando certinha na tira? E quando for casear o estrazo, ó. Sem ficar esganando a tira, ó. Pra não ficar nada deformado, tá? Também esqueci de falar isso na hora que eu tava caseando. Aqui. Agora eu vou dar uma arrumadinha na tira. Assim. Vai ficar bem assim. Ficou covada. Agora aqui, ó. Eu vou prender bem aqui a boquinha da oncinha. Então, aqui eu vou descer aqui pra baixo. Essa minha agulha também é tortinha. Quem quiser comprar tramas viajantes Nise, também pode chamar aqui no WhatsApp. O que que é tramas viajantes Nise? São tramas de pérolas prontas pra você só chegar e costurar no chinelo e vender. Quem tem dificuldade de fazer, ou tá meio sem tempo, ou tá com filho pequeno, ou tá com pressa, né? Só encomendar aí no WhatsApp, que eu faço, envio pelos correios, aceito cartão de crédito, tá? Débito. Um chinelo também decorado, assim, pelas minhas mãos, né? Pode encomendar aí também. Ó, então, eu vou ficar com a agulha aqui pra baixo, né? Que meu fio tá todo... Agora, eu vou subir de novo aqui, ó. No meio da boquinha da onça, eu dou uns dois pontos aqui, né? No meio da boca dela, ó. Tá vendo, ó? Tá saindo aqui no meio da boca dela. Dou uns dois pontos. Cuidado que meu fio prendeu ali. Eu acho que tudo é só dando uma ajeitadinha, ó, ainda arrumando. Ela vai sair um pouco da tira. Mesmo a gente dando um pontinho, ela sai, tá? Um pouco da tira. Mas aqui, o acabamento dela é muito bom, tá? Não é aquele acabamento que vai ficar cortando o pé, machucando, conforme vocês forem andar, né? Ó, tô saindo com a agulha aqui pra baixo. É que eu tô com uma certa pressa pra mostrar. Ó, ela tem um acabamento aqui muito bom, ó. Aqui também, tá? É bem lixadinho, não é nada grosseiro. Vou vir agora prender aqui no meio igual eu prendi. O lado de cá, né? Aqui nessa partezinha aqui desses estrazinhos aqui. Então, aqui eu só pego... Ó, eu vou caminhando com a minha agulha aqui por trás, ó. Tá vendo lá onde eu cortei o pininho? Fica lá dentro. Não tem nem contato com a pele e não machuca. Pelo menos essa aqui que eu comprei não, né? Eu acho que deve ter de pino já essas oncinhas aqui. Eu não sei, tá, gente? Ou sem pino, sem ganchinho, sem nada. Então, costura assim, do jeito que eu tô costurando. Aplicando aqui na tira do chinelo, tá? Isso aí não vai ser o problema de tá decorando o chinelo, né? Com a onça. Então, aqui eu vou subir um pontinho aqui, ó. Aqui acima. Aqui eu tenho que ver bem onde que tá o buraco, né? Às vezes eu tô empurrando aqui, ó. Tá nem saindo do buraco que eu quero. Já sai ali em outro, ó. Tá vendo? Tá saindo do buraco aqui da lateral da onça. Puxo. Toda hora se ferrosca ali. E vou dar outro pontinho. Ou pra cá, ou pra cá. Pra onde você achar. Onde a agulha entrar, gente, vocês dão o ponto, não é? Que tem que ser nesse local aqui mesmo que eu tô pondo. Pode ser pra cá, pode ser mais pra cá. É, resumindo. Onde a agulha entrar, vocês entram com o ná, ele dá um ponto, né? Vou ficar quebrando a cabeça. Onde a agulha entrar, o importante é ficar um trabalho firme, seguro e bem feito, né? Pra sua cliente não usar. E depois falar que caiu a oncinha ou que não tá legal. Ou em segurança de comprar e achar que a oncinha vai cair. Não vai cair, ó. A gente tá dando vários pontinhos aqui. Então, aqui, eu vou dar esse pontinho aqui. Vou arrematar, vou dar uns dois, três nó aqui. Vou esconder dentro do fio e vou arrematar. Bom, aqui, ó. Costurei, ó, como ela fica certinha na tira, né? Não fica nem mais pra lá, nem mais pra cá. O bom é que a gente prende aqui as orelhinhas com o fio. Se a pessoa tiver o pé mais largo, ó, vai ficar assim, entendeu? Ela dá aquela folga aqui, ó, pra enfiar no pé, né? Então, agora, vamos lá a o solado, ó. Tá vendo? Passei a cola, ó. Acho que ainda tá, ó. Ó. Ainda tá grudando. Por isso que ainda tá soltando, tá? Mas, enfim. Depois eu vou pôr embaixo do colchão, eu tiro as tiras. Que é mesmo só pra gravar o vídeo. Depois eu tiro as tiras e põe embaixo do colchão. É bom pra me certificar que ficou bem colado. Aqui, ó. Eu tô cortando o excesso dessa lonita. Toda aqui, ó. Com a tesoura. Bem rente ao solado. Ó. Bem, bem certinho aqui, ó. Bem próximo. Ao solado. Depois eu vou pôr embaixo do colchão, sim, tá, gente? Pra... Eu vou pôr a tira aqui pra mostrar pra vocês como ficou. Mas depois eu tiro novamente essa tira. E deixo assim de um dia pro outro embaixo do colchão. Aquele ali meu ficou. O primeiro pé. Aí eu vou deixar de um dia pro outro embaixo do colchão. Depois eu ponho a tira novamente. E entrego pra minha cliente, tá? Aqui eu não vou passar nenhum verniz em cima. Essa lonita é tão gostosinha até de passar a mão. Ela é uma delícia. Aqui, ó. Já deixei meu ferro de solda esquentando. Pra adiantar meu vídeo. Vamos ver se ele tá quente, né? Também. Vou fazer aqui a fura do chinelo. Fazendo aqui por trás pra marcar onde que é o furo, né? Certinho. Ver se eu consigo enxergar. Que eu sou minha cegueta. Aí com o ferro bem quente, ó. Eu vou... Furando aqui. Ou com a chave de fenda, tá, gente? Como eu já... Tem alguns vídeos meus aí que eu mostro. Ó. Com a chave de fenda também dá pra fazer isso. Com muito cuidado, é lógico, né? Você esquentam bem. Ou um prego. Segura com o alicate o prego, né? Que pra ele não esquentar tudo. O certo é uma chave de fenda. Pega uma chave de fenda velha aí. E limpa, né? E... E fura. Né? Ó. Onde vai ficar a tira... Do chinelo. Depois vocês pegam o ferro de solda, ó. Vai passar toda... Ou aquela parte fininha, ou essa aqui, ó. Eu gosto de passar essa daqui mais grossa, ó. Eu vou passando tudo aqui, ó. Na volta da lonita. Ó. Pra selar. Né? Se ficou algum torto que eu não cortei certo. Passando o ferro de solda aqui, ó. Vai ficar super certinho, ó. Ele esquenta muito mesmo, tá, gente? Se esferra, cuidado, tá? Tem 110, tem 220, tá? Vocês compram de acordo com a voltagem aí... Da região de vocês, tá? Aqui, ó. Né? Então, agora... Eu vou pôr a tira. Aqui eu não... A luz é errada. Calma aí. Aqui... Ai, eu não vou... Eu não vou... Muito detalhe, porque eu ainda vou tirar de novo a tira. Que eu vou pôr o mesmo pra vocês verem. Mas eu vou tirar de novo a tira. Como a cola ainda tá molhada. E vou pôr embaixo do colchão. Então, aqui eu vou enfiar a tira dentro. Aqui, meus seguimores, ó. Já coloquei. Aqui, às vezes, onde fica meio esbranquiçada, às vezes eu passo um pinguinho de nada de tinta preta. Ó. Como ficou. Aqui tá o pé direito, o pé esquerdo. Eu vou tirar de novo a tira. E vou pôr embaixo do colchão, tá? Ou quem quiser pode pôr um peso aqui, assim, em cima, né? Pra ficar bem certinho. Ó como fica lindinha a nossa oncinha. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa um joinha aí. Compartilha. Comenta aí embaixo. Deixa seus comentários. Vou deixar algumas fotos dele lá no meu Instagram. Que é a arroba youtuber__chinelos__niz, tá? Lá tem umas fotinhas dele. Vocês podem pegar, fazer print. Na minha página do Facebook também. Chinelos Niz. Na minha comunidade. Vocês podem fazer print, divulgar e pegar encomenda. E vir aprender a fazer aqui comigo, tá bom? Então, um beijo no coração de todos. Essa videoaula de hoje. Espero que tenha ajudado aí com as minhas dicas. Vocês tenham gostado, tá? Quem gostou, comenta aí. Compartilha. Quiser saber com quem compra os chinelos, os materiais. Chama aqui no WhatsApp do canal. Tem um link bem aí embaixo. Desce bem até o fim. Tem um link clicável. É o link do canal YouTube Chinelos Niz. Tá bom? Então, um beijo a todos. Fiquem com Deus.